Bom dia, irmãos! Hoje teremos a lição de número 6, cujo tema é o concerto com Deus no Sinai. Oremos ao Senhor. Pai eterno celestial, obrigada por esta oportunidade e porque nós podemos estudar a Tua Palavra. Eu te peço que o Senhor me dê orientação e sabedoria para transmitir e te peço, Senhor Deus, que o Senhor seja com cada ouvinte. Que o Senhor esteja abençoando-os e guardando a todos. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos começar lendo o texto áureo que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, que nos diz Agora, pois, diligentemente ouvides a minha voz e guardades a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora vamos voltar ao capítulo 17, porque neste momento mostra que o povo, ao sair do Egito, Eles acamparam numa localidade chamada Refidim. E nessa localidade, o povo teve dois problemas sérios, mas que foram poderosamente salvos pelas mãos do Senhor. Com a sua graça e com a sua misericórdia. O primeiro problema que eles encontraram ali foi a falta d'água. E o segundo foi uma guerra que um povo chamado Amalequita guerreou contra eles. E vamos ver a seguir o que aconteceu com relação à falta d'água. Êxodo, capítulo 17, versículo 3, nos diz o seguinte Nós podemos observar que em todas as dificuldades o povo murmurava e dizia para Moisés que preferia não ficar como escravos lá no Egito, do que vir para o deserto e passar por essas provações. Na verdade, o povo já estava acomodado naquela vida de escravidão do Egito e não conseguia ter esperança nas bênçãos que Deus poderia dar para eles desde que eles passassem com perseverança por todos esses momentos no deserto. Então, nós podemos também achar uma coisa interessante é que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do coração deles. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo Que farei a este povo? Daqui a pouco eles vão me apedrejar. Então disse o Senhor a Moisés E Moisés assim fez E diante dos olhos dos anciãos de Israel E o povo saciou a sua sede A outra questão também que aconteceu nessa terra, chamada Refdim, nessa localidade Aconteceu que os amalequitas pelejaram contra Israel em Refdim Por isso disse Moisés a Josué Escolhe-nos homens e saia peleja contra Ameléque E amanhã eu estarei sobre o cume do roteiro E a vara de Deus estará na minha mão Êxodo 17, versículos 8 e 9 Os amalequitas partiram para cima do povo de Israel Não tinham como escapar E na verdade os amalequitas Eles eram um povo nômade Eles eram guerreiros Eles estavam acostumados a esse tipo de peleja E o povo de Israel, um povo pacífico Simplesmente eles estavam ali acampados Aguardando as instruções do Senhor Eles estavam ali com as suas filhas Estavam ali com seus gados Estavam ali com as crianças Eles não foram preparados para a guerra Mas Moisés chamou o seu ajudante Chamado Josué Desculpem, chamado Josué E disse Prepara homens para que vocês vão para essa peleja Não tem como escapar E eu ficarei num monte ali intercedendo por vocês E assim aconteceu Enquanto o povo lutava Moisés intercedia Porém, as mãos de Moisés eram pesadas Ou seja, essa guerra foi uma guerra bem sangrenta E durou muitas horas E Moisés ali intercedendo E o povo lá embaixo lutando E Moisés, num determinado momento Ele ficou muito cansado A palavra de Deus nos diz A palavra de Deus nos diz Que as mãos de Moisés eram pesadas Muito cansaço E quando as mãos de Moisés baixavam O povo de Deus começava a perder a guerra E os amalequitas ficavam superiores a eles E quando Moisés levantavam as mãos O povo de Deus começava a ficar superior aos seus inimigos Mas chegou um ponto que ele realmente não aguentava mais Mas graças a Deus Ele estava acompanhado de dois grandes homens Do Senhor ali para ajudá-lo Um desses homens se chamava Arão Que era sacerdote E também era irmão de Moisés E o outro homem se chamava Ur Se escreve H-U-R Ur Então o que esses homens fizeram Eles pegaram uma pedra Colocaram debaixo do Moisés E Moisés pôde se assentar nessa pedra Para poder descansar Porque suas pernas estavam muito cansadas E os seus braços que estavam pesados E não aguentavam mais se levantar Cada um pegou um de seus braços E ficou com os braços levantados E assim o Senhor pôde através deste ato De coragem, de ousadia e de grande sabedoria Abençoar para que o povo de Deus Vencesse os amalequitas E os israelitas derrotaram Amalek Não pelo poder das mãos estendidas de Moisés Mas pelo poder de Deus E ao final da batalha Moisés edificou um altar Que chamou Jeová-Nissi Que significa Jeová É a minha bandeira Então disse o Senhor a Moisés Escreve isso para a memória num livro E relata-o aos ouvidos de Josué Que eu totalmente hei de riscar A memória de Amalek Debaixo dos céus E assim aconteceu E ali com o espírito de gratidão Moisés edificou um altar Ao qual chamou O Senhor é a minha bandeira Conforme vemos em Êxodo 17 Versículos 14 e 15 É interessante também Essa atitude sábia do Senhor Deus Quando diz para Moisés Escreve em memória E relata-o aos ouvidos de Josué Porque na verdade Josué quando estava no fronte de batalha Ele não estava visualizando O que estava acontecendo com Moisés E quais eram as providências de Deus Para que eles tivessem A vitória na guerra Sob a intercessão de Moisés Então também Essa foi uma forma Para que Josué não se vangloriasse De ter vencido os Amalekitas Então o Senhor Falou especificamente Relata-os Aos ouvidos de Josué Todas essas coisas E assim Moisés fez E com o coração agradecido Edificou um altar E chamou O Senhor é a minha bandeira Agora Nós vamos falar De um homem Muito importante Como ajudador E conselheiro De Moisés Seu sogro Chamado Reuel Que era tratado Também Como Getro É interessante Nós verificarmos Que inicialmente Quando Moisés Saiu da casa Do sogro Para ir para Egito Levou consigo Sua mulher Zípora E dois filhos Então Moisés Partiu Com Zípora E dois filhos Para o Egito Conforme podemos ver Em Êxodo Capítulo 4 Versículos 18 A 20 Que nos diz o seguinte Tomou Pois Moisés Sua mulher E seus dois filhos E os levou Sobre um jumento E tornou A terra do Egito E Moisés Tomou a vara De Deus Na sua mão Para aquela missão Nesse momento Quando Moisés Retorna para o Egito Já é com aquele Sentimento E com as promessas De Deus Que ele iria Libertar O povo Mas no Egito Aconteceu Um desentendimento Entre Zípora E Moisés A Bíblia Não dá muitos detalhes Mas Esse desentendimento Foi por conta De um processo De circuncisão Num dos filhos De Zípora A Bíblia A Bíblia não relata Em detalhes Por que Dessa Desse sentimento De Zípora Com relação A essa atitude Mas nós podemos ler Em Êxodo Capítulo 4 Versículos 25 e 26 O seguinte relato Então Zípora Tomou uma pedra Aguda E circuncidou O prepúcio De seu filho E lançou-o A seus pés E disse Certamente Me és um esposo Sanguinário E desviou-se dele Então ela disse Esposo sanguinário Por causa Da circuncisão Isso está em Êxodo Capítulo 4 De 25 a 26 A partir daí Sucedeu Que Zípora Retornou Para a casa De seu pai Ela foi Para a casa De Getro Sogro De Moisés E ele A aceitou Mesmo sabendo Que quando Uma mulher Se casava Ela passava A ser Propriedade Do marido Mas Rauel Sendo Um sacerdote Ele entendia Que havia Um propósito De Deus Sobre Moisés Na condução Do povo Ele também Ele entendeu No íntimo Do seu coração Que naquele momento Era importante Que ele não estivesse Ali com a sua mulher E sim Ele tivesse Todos aqueles atos Lá no Egito Conduzindo o povo Enquanto ele Getro Ele passaria A cuidar De sua filha Zípora E também Dos seus dois netos E também É interessante Que ele Com muita Sabedoria Ele também Poderia Ter em mente Que no momento Oportuno Ele levaria De volta A sua mulher E os seus netos Para junto De Moisés E isso Aconteceu Moisés Recebe de volta Sua mulher Zípora E seus dois Filhos Trazidas por Reuel Que era Getro Seu sogro Podemos Podemos ver O seguinte Ora Getro Sacerdote De Midian Sogro De Moisés Ouviu Todas as coisas Que Deus Tinha feito A Moisés E Israel Seu povo E como o Senhor Tinha tirado Israel Do Egito Então Passou esse tempo Que Getro Ficou Tomando conta De sua filha Então Foi o momento Que Moisés Já saiu Do Egito E veio Com o povo Atravessou O mar vermelho E já estava Numa localidade Chamada Monte Sinai E então Moisés Pegou a sua filha Pegou os seus netos E foi se encontrar Com Moisés E ao chegar Próximo de Moisés Ele disse Eu Teu sogro Getro Venho a ti Venho a ti Com tua mulher E seus dois filhos E então Saiu Moisés Ao encontro Do seu sogro Inclinou-se E beijou-o E perguntaram Um ao outro Como estavam E entraram Na tenda Olha só Meus irmãos Que momento Assim maravilhoso Porque Quando Getro Pegou a sua filha Com os netos E foi levar Para Moisés Ele não chegou O tipo Metendo o pé Na porta Segura Que os filhos São teus Ele chegou Com sabedoria Chegou Com humildade E é interessante Que o seu nome Verdadeiro É Reuel Mas no entanto Getro Não é Um nome Dele Getro É um título É um título Sacerdotal E é interessante Que ele Na sua sabedoria Ele se apresenta A Moisés Da seguinte forma Eu Teu sogro Olha só a sabedoria Eu Teu sogro Getro Ele poderia ter dito Eu Teu sogro Reuel Que na verdade É o seu nome De nascença Mas quando ele diz Que ele é Getro Ele coloca ali Adiante de Moisés A sua autoridade Como sacerdote Mas de uma forma Muito sábia Ele diz Venho a ti Com tua mulher E seus Dois filhos Então Qual foi a reação De Moisés Uma reação Muito amorosa A palavra de Deus Diz Que Moisés Inclinou-se E o beijou E perguntaram Um ou outro Como estavam E entraram na tenda Nós vemos aqui Um relacionamento Muito amoroso Entre Getro E seu sogro Que coisa maravilhosa E do jeito Que eles se cumprimentaram Dá a entender Que eles estavam Com saudade Dos bons tempos Que eles Outrora Conviveram E Moisés Contou a seu sogro Todas as coisas Que o Senhor Tinha feito A faraó E aos egípcios Por amor de Israel E todo o trabalho Que passaram No caminho E como o Senhor Os livrara E alegrou-se Getro De todo o bem Que o Senhor Tinha feito A Israel Livrando-o Da mão Dos egípcios Esse registro Está em Êxodo Capítulo 18 Versículos de 1 a 9 É um momento Muito lindo É uma história Muito bonita Este reencontro E Moisés Lucrou muito Com essa visita Tão oportuna De seu sogro Porque sendo Ele um homem Mais velho E sábio Ele deu Excelentes Conselhos A Moisés E para nós Termos também Uma ideia A respeito Desse homem Sábio Reuel Significa Amigo de Deus E como eu disse Anteriormente Getro Não é um nome É um título Dado a Reuel Por ele ser Sacerdote E é interessante Também Nós observarmos Sendo um homem Sábio E experiente Como que ele Administrou A separação Da filha Até o momento Oportuno De levá-la A Moisés Com plena Harmonia Que coisa Mais linda E Reuel Sabia chegar Com sabedoria Humildade E referência E elegância Como um digno Servo de Deus Então Então Getro Se acordou Ao Senhor Fazendo o holocausto Que era próprio Dos sacerdotes E ali também Se ainda Chamou Arão E todos Os anciãos De Israel Então foi Então foi um momento Muito feliz Que Deus Teve Com esse homem E outra característica Também Do sogro De Moisés Reuel É que ele era Muito observador Além de sábio E experiente Getro Deu a Moisés Um valioso Conselho Quando viu Quanto era Demasiadamente Cansativo Passar Praticamente O dia inteiro Atendendo o povo Em todos os assuntos E questões Então O sogro De Moisés Usa a seguinte Expressão Mas O que é isto Que fazes Com o povo Por que te assentas Só E todo o povo Está em pé Diante de ti Desde a manhã Até a tarde Então Moisés Disse ao seu sogro É porque este povo Vem a mim Para consultar a Deus Este fato Está em Êxodo Capítulo 18 Do versículo 13 Ao Versículo 15 Então agora Reuel Ou Getro Ele dá um conselho A Moisés Que é Uma verdadeira Aula De liderança Ele diz o seguinte E tu Dentre todo o povo Procura homens Capazes Tementes a Deus Homens de verdade Que odeiem a avareza E põe-nos sobre eles Por maioria De mil Maiorias de cem Maiorias de cinquenta E maioria de dez Olha que coisa Olha que coisa maravilhosa Isso já é um treinamento Isso já é Uma oportunidade Também Que Moisés Teve Para pegar aqueles homens Que eram Cabeças de grupo Para lhes dar O ensino Das leis E também Lhes passar O que é Ser O que é ter Liderança Então ali Houve uma tremenda Escola de líderes E Moisés Aceitou Esse conselho De Moisés E foi uma benção Muito grande Na administração Daquele povo Agora vamos Para o capítulo nove Aliás dezenove Que agora É a formação De uma nova aliança E é o terceiro mês Da saída dos filhos De Israel Da terra do Egito No mesmo dia Chegaram ao deserto De Sinai Porque partiram De Refidim Lá no Refidim Foi muita provação Né? Teve falta de água Mas Deus depois Supriu Depois teve aquela Guerra contra os Amalequitas Mas também O povo de Deus Venceu Porque a mão do Senhor Estava sobre o povo De Israel Então eles chegaram A Refidim E entraram No deserto Do Sinai Onde se acamparam E Israel Pois ali Se acampou Em frente ao monte Este fato Está em Êxodo Capítulo dezenove Versículos Um e dois E foi neste local Que o Senhor Faz a aliança Em guerra Em tudo Então o povo Na verdade Mesmo quando o povo Era escravo O povo sabia O que era uma nação Estruturada E bem organizada Então não foi à toa Também Que esse povo Ficou no Egito Até o ponto Que Deus Permitiu Que eles Se tornassem Escravos E também Desejassem Sair de lá E precisassem De um libertador Em Êxodo Em Êxodo 19 Versículos 5 e 6 Nos diz o seguinte Agora pois Diligentemente Se ouvires a minha voz E guardares a minha aliança Então sereis a minha propriedade peculiar Dentre todos os povos Porque toda a terra é minha Inclusive esse É o nosso texto-aulo Então Ali Já estava Tendo bases Para que se formassem Uma aliança E toda aliança Ela exige Principalmente o que? Fidelidade Fidelidade De ambas as partes Certamente Deus Honrou E sempre honrará A sua parte Mas a outra parte A parte do povo Nem sempre Será honrada Porque o povo Falha O povo peca E essa aliança Essa antiga aliança Ela começou com Abraão Depois Prosseguiu Através de Isaac E foi Até Jacó Onde podemos ver Em Gênesis 28 13 e 14 Que diz Eu sou O Senhor Deus De Abraão Teu pai E o Deus de Isaac Esta terra Em que estás Deitado Darei a ti E a tua descendência E a tua descendência Será como pó da terra E estender-se-á Ao ocidente E ao oriente E ao norte E ao sul E em ti E na tua descendência Serão benditas Todas as famílias Da terra Gênesis Gênesis 28 Houve uma rigorosa A preparação A preparação do povo Para receber As leis E estatutos Do pacto Com Deus E disse o Senhor E disse o Senhor A Moisés Eis que eu virei A ti Numa nuvem espessa Para que o povo Ouça Falando eu contigo E para que também Te creiam Eternamente Porque Moisés Tinha anunciado As palavras Do seu povo Ao Senhor Disse também O Senhor A Moisés Vai ao povo E santifica-os Hoje E amanhã E lava-lhes As suas roupas E assim Moisés fez Quando desceu Do monte Deu várias Instruções Ao povo Para que se preparassem Para aquele Momento magistral Para aquele Momento solene Onde o Senhor Estaria Em cima do monte Numa nuvem espessa E eles Ouviriam Toda a conversa Entre Moisés E Deus Mas para isso Eles precisariam De estar Preparados Até as suas roupas Até as suas vestes Precisariam De estar Limpas E consequentemente Também O seu coração É interessante Que Moisés Faz uma recomendação Até para que os casais Não se achegassem Como homens E mulheres Para as suas intimidades Porque realmente Era o momento Que todo o propósito Toda a reverência E todo o coração Deveria de estar Única e exclusivamente Prontos para receberem A palavra de Deus E descendo o Senhor Sobre o monte Sinai Sobre o cume do monte Chamou o Senhor Chamou o Senhor a Moisés Ao cume do monte E Moisés subiu E ali foi assim Algo assim maravilhoso A palavra de Deus Relata no capítulo 19 Que o monte Tremia grandemente E o monte Fumegava Porque o Senhor Desceria sobre ele Em fogo E a sua fumaça Subiu como fumaça De uma fornalha E todo o monte Tremia grandemente Que coisa Realmente É interessante também Nós observarmos Que Moisés Já estava acostumado Com essas manifestações Do Senhor O Senhor se manifestando Através De efeitos Da natureza Fenômenos Da natureza Mas o povo Não estava acostumado Com isso Por isso O povo ficou ali Muito temeroso E descendo o Senhor Sobre o monte Sinai Sobre o cume do monte Chamou o Senhor A Moisés Ao cume do monte E Moisés subiu Isso é uma coisa Assim maravilhosa E quais foram As determinações Que Deus passou Para Moisés Ali O Senhor passou A Moisés Acerca dos dez mandamentos Que são princípios Religiosos E normas morais Passou As leis Cerimoniais Que são normas E procedimentos No culto E também as leis Que tratam Da vida civil As relações Que um deveria De ter com o outro Com relação Aos animais Com relação As famílias Com relação A negócios Então Todas essas leis Deus passou Ali naquele monte Para Moisés E o povo ouviu Quando Deus Passou E falou Sobre todas Essas coisas Agora É interessante Aqui em nossa lição E o autor Faz uma referência A um tal Código De Amorabi Esse código De Amorabi Ele é O mais antigo Código De leis Da história E os povos Antigos Da Babilônia Que atualmente É o Iraque Eles usavam Como fonte jurídica Então Irmãos Alguns escritores Opinam Uma semelhança Com a lei De Moisés Mas A grande diferença É que a lei Mosaica Foi dada Diretamente Por Deus No Sinai E esse fato Por si Basta Para que a lei Do Senhor Seja plena Em todos os aspectos Então Apesar de que Antes da lei Já existirem Códigos de lei Como o tal Código De Amorabi Nada tem a ver Com a lei Que o Senhor Deu a Moisés Que foi plena Completa Cheia de misericórdia E principalmente Tratando do relacionamento Do Senhor Com o seu povo Agora irmãos Na nossa conclusão A lição Nos fala Sobre Jesus E a lei Jesus declara No sermão do monte No capítulo 5 De Mateus Que ele não veio Revogar essa lei Mas ele veio Cumprir a lei Sendo que Jesus Ele vai ainda Muito mais longe Pois antes O ato Era O ato a ser punido Um mau ato Ele era punido Quando praticava Mas Jesus Vai mais além Do que além Pois antes Do ato Ser praticado Esse ato Já havia Feito morada No coração Então Jesus porém Diz o seguinte Em Mateus Capítulo 5 Versículo 28 Eu porém Vos digo Que qualquer Que é tentar Numa mulher Para acobiçar Já em seu coração Cometeu adultério Com ela Mateus 5 28 Então irmãos A lei pune A prática do adultério A lei A lei antiga Mas Jesus Condena O olhar Que leva O desejo Pecaminoso Ao coração Então O nosso relacionamento Com Deus E agora Que nós temos A salvação Em Jesus É muito mais Responsável Porque Não só Os nossos atos Devem ser limpos Mas também O nosso coração E quando nós Sentimos Que o nosso coração Está pesaroso Está Com uma tendência Pecaminosa Com relação A carne Nós devemos Pedir ao Espírito Santo De Deus Que nos repreenda Para que nós Não pequemos Mesmo que seja Apenas no íntimo Do nosso coração Mesmo que ninguém Não saiba Mesmo que ninguém Veja Mas o Senhor Está vendo E o Senhor Ele esquadrinha O nosso coração A palavra de Deus Diz que ele esquadrinha Os nossos rins Ele sabe de tudo Que acontece Conosco Ele sabe de tudo Que vai em nossas mentes E como conclusão Nós podemos afirmar Que em Jesus Nós temos Uma aliança Eterna Nós vimos A aliança Que Deus fez Com o povo No Sinai Mas em Jesus Nós temos Uma aliança Eterna Conforme está Em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Que nos diz Mas vós sois A geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido Para que anuncieis As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa luz 1 Pedro 2 Tem um outro fato Muito importante A aliança Que foi feita No deserto Ela aponta Para o futuro Mas com uma Grande diferença No deserto Do Sinai A aliança Foi selada Com sangue De animais E a nossa aliança Ela foi selada Com sangue De Jesus Cristo Na cruz Essa é a grande Diferença Em Hebreus Versículo 9 Desculpa Em Hebreus Capítulo 9 Versículo 13 14 Para finalizar Podemos ler Porque Se o sangue Dos touros E bodes E a cinza De uma novilha Espargida Sobre os imundos Os santifica Quanto a purificação Da carne Quanto mais O sangue De Cristo Que pelo Espírito Eterno Se ofereceu A si mesmo Imaculado A Deus Purificará As vossas Consciências Das obras Mortas Para servir Ao Deus Vivo Que o Senhor Faça Em nós Morada E que principalmente Que nós possamos Viver Com alegria No coração O sacrifício Que Jesus Fez Conosco E por isso Nós temos Com Ele Uma aliança Eterna Selada Pelo seu sangue Que Deus nos abençoe Em nome de Jesus Que tenhamos Um domingo Abençoado Amém